E para driblar a redução do número de hóspedes, uma das maiores redes de hotéis do mundo resolveu inovar usando a criatividade. Os quartos foram adaptados e transformados em um espaço para quem precisa de tranquilidade para trabalhar. Esse é um quarto de hotel que todo mundo está acostumado a ver. Agora imagine trocar a cama por uma mesa de escritório. No cantinho tem até uma mini academia. Transformar o quarto em um escritório foi uma estratégia para diminuir um pouco o prejuízo. Só essa rede de hotéis registrou nos últimos dois meses uma queda de 90% na ocupação. Hóspedes mesmo, nesse momento aqui, tem somente três. São estrangeiros que ainda não conseguiram voo para voltar para casa. Dos 320 hotéis da rede, 200 foram fechados por causa da crise provocada pela pandemia. 30% dos 15 mil funcionários já foram demitidos. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, no ano passado o setor movimentou mais de 30 bilhões de reais. A receita esse ano deve cair pela metade. Estima-se que apenas 20% dos hotéis estão abertos, recebendo profissionais da saúde, passantes e tribulações. Quem se reinventou passou a receber pessoas como Érica, que buscam tranquilidade para trabalhar. Ela tem um vizinho que está fazendo uma obra e como não pode ir para o escritório, a empresária decidiu vir para cá. E além do mais, eu fiquei sabendo que aqui, além de poder trabalhar em silêncio, eu ia poder usar alguns equipamentos de fitness, né? Já que eu adoro treinar, mas minha academia está fechada na quarentena inteira. Tanto é que da cintura para cima, ela é uma executiva. Da cintura para baixo, uma atleta. Eu estou muito mais produtiva, porque além do silêncio, poder fazer minhas reuniões sem ter o estresse do barulho, né? Eu poder fazer exercício, isso daí muda tudo. Então, eu vou fazer exercício, isso daí muda tudo.